Os sinais do fim dos tempos estão a revelar-se. O que vem descrito na Bíblia está a cumprir-se. Mateus 24.6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Legenda Adriana Zanotto Mateus 24.7 Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terramotos em vários lugares. E aí Apocalipse 8.2 e 6 E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E aí 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 Apocalipse 16.4 E o terceiro anjo Derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Mateus 24.13 Mateus 24.13 Mas aquele que preservará até ao fim, esse será salvo. E aí E aí Amém.